Olá, sou o Vasconcelos, criador dos cursos e dono do portal da QCursos Networks. Temos mais de 82 cursos criados por mim dentro da nossa grade de curso e venho apresentar para vocês aqui nessa aula um pouco do conteúdo que vocês verão no curso de ast.net com C Sharp. Foi um dos melhores cursos que eu fiz voltado para programação, lembrando que o ast.net é voltado para web, para sistemas web, tem muito aluno que gosta e já me falou que eu gosto de trabalhar até com sites utilizando o ast.net. Eu particularmente não gosto de criar sites aqui com esse sistema. Eu acho ideal e excelente ele trabalhar com o ast.net, mas voltado somente para sistema web. Então se você precisa criar, por exemplo, um sistema online de cadastros, um sistema financeiro, o que seja que precise rodar na web, esse é o programa. Então pela facilidade. Em PHP também eu posso criar sim, eu posso criar em PHP, mas você vai ter o triplo de trabalho a mais do que o ast.net. Então eu vou apresentar um pouquinho para vocês aqui do que é essa linguagem. Eu utilizo ela aqui dentro do Visual Studio, então você vai precisar instalar o Visual Studio. Pode ser qualquer versão, tá joia? 2008, 2010, 2012 ou a 2015. Eu particularmente detestei a versão 2015. Eu instalei ela, eu não me adaptei de forma alguma. Não sei se você já está utilizando ela. Se tiver, pode continuar perfeitamente. Se não tiver, instala 2012. Eu vou deixar aí na descrição do link aí, para quem estiver assistindo no meu canal, as aulas do ast.net. Deixa eu deixar para poder baixar então o programa aí, poder instalar. A versão que eu estou utilizando é a 2012. Já fiz aí outros cursos com essa versão, como o curso de C-Chart, o curso de Visual Basic mesmo. Então nós utilizamos essa versão. Excelente, excelente mesmo. O ast.net não foi diferente. E eu aconselho vocês a trabalhar com elas. Se você estiver adaptado a 2015, não tem problema. Não precisa trocar qualquer versão aí, vai ser suficiente para você acompanhar esse curso. Esse curso, então, ele foca primeiro na linguagem em si, na linguagem ast.net, nos componentes aqui dentro em que eu posso trabalhar. Porque aqui, então, tudo vai funcionar através de componentes. Eu tenho componentes aí, padrões, como botões, labels, painéis, textbox, tudo, tudo, tudo que outros programas aí, desktop, eles têm. Então aqui eu também tenho para ast.net disponíveis esses controles. Tem outros aqui também que nós vimos para dados, para fazer conexão com banco de dados aí, com grids. Temos aqui componentes de validação, de navegação. Então, nesse curso eu apresento para vocês o programa em si, todos os seus componentes, como utilizar. Eu vou fazer um outro curso posterior a esse. Eu já até comecei, dei início a ele, que é a criação de um sistema na prática. Então você precisa ter um conhecimento primeiro em ast.net para trabalhar com esse outro curso. Por quê? Eu falo muito isso para os alunos porque é o seguinte, você vai criar um sistema completo, nós vamos fazer. Mas se você não conhecer os controles, não saber trabalhar aqui com alguns recursos de banco de dados, algumas outras coisas que foram passadas nesse curso, você vai ficar limitado àquele programa que eu fiz. Então eu fiz um programa, você vai conseguir editar pouca coisa a partir dele. Se você tem um entendimento, fez um curso completo primeiro para depois fazer o curso de sistema, você então vai conseguir aí trabalhar e editar e criar qualquer tipo de sistema. Isso eu garanto para vocês. Então, nesse primeiro curso nós focamos nisso. Então aqui vamos ter alguns controles formulados, vamos gerar algumas janelas, trabalhar com links, trabalhar com formulários. Aqui tem um projeto que nós fizemos que tem diversos e diversos arquivos criados. Fizemos classes, trabalhamos com upload de arquivos, upload de imagem, trabalhamos aí com banco de dados, como eu falei, com cadastro, com tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Criação de funções e métodos, tudo o que você precisa aí para gerar um software completo, trabalhar com um programa completo. Com esse curso eu consigo já desenvolver um sistema? Sim, você consegue, embora eu vou fazer um outro também focado, voltado mesmo aí diretamente para a criação de sistemas. Uma outra coisa, por que eu indico bastante você trabalhar com sistemas com asco.net e não fazer em PHP? Justamente pela facilidade. Eu tenho aqui aberto um arquivozinho, esse aqui mesmo. Foi uma das últimas aulas que eu estava explicando um pouco sobre banco de dados, que é uma DB Grid, como se fosse uma DB Grid, uma Grid View. Você simplesmente seleciona essa tabela. Aqui eu fiz um banco rapidinho com alguns dados dentro do AXE. Nós não vamos trabalhar com AXE, então já eu vou utilizar banco de dados SQL, que é melhor se tratando de web, então no sistema nós vamos utilizar ele. Mas fiz aqui rapidinho só para gerar alguns valores e puxar para dentro dessa grid. Dentro dessa grid, então, eu consigo sem programação alguma, por exemplo, fazer uma edição diretamente dentro de um componente do meu banco de dados. Então, eu troco aqui, por exemplo, um valor só inserindo um botão que já é padrão dela, sem precisar de ficar editando várias e várias linhas de edição. Então, eu troquei aqui de Java, desktop para Java e vou fazer uma exclusão. Nada disso aí precisou de comandos do banco de dados. Se eu venho aqui e atualizo essa minha tabela, pode ver que ela vai, então, já pegar aquela atualização que eu fiz ali de forma dinâmica. Então, é muito interessante, por isso eu indico os alunos utilizarem esse sistema, aprender, ah, eu gosto muito de PHP, eu também gosto, sou fã de PHP, eu só trabalho com PHP. Mas para sistemas, depois que eu conheci o ASP, aí realmente não tem comparação. Então, eu espero que vocês acompanhem o curso, que gostem, né? E qualquer dúvida aí, estou aí para auxiliar. E qualquer dúvida.